18, processo número 48500001684202, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte, em face do despacho 1068 de 2012, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que suspendeu o pagamento base das funções de transmissão da recorrente enquadradas na resolução normativa 270 de 2007, relator diretor Edivaldo Alves Santana. De certa forma, parecido com aquele caso relatado pelo Dr. Julião da Coppel. A SFE fez fiscalização na Eletronorte, emitiu o termo de notificação em que foram identificadas duas não conformidades. Estou no primeiro item do voto. 1 é a função de transmissão que superaram o padrão de frequência de ouro de ligamento e a N2, função de transmissão que atingiram o limite de desconto previsto na resolução 270 de 2007. A empresa apresentou sua manifestação dia 16 de 7, 29 de 3, a SFE emitiu o despacho em que decidiu suspender o pagamento base das funções de transmissão. Significa um MEI de RAP, né? Para que elas funcione a transmissão. Em 13 de 4, a Eletronorte apresentou seu recurso e em 27 de 8, a SFE se manifestou, mantendo a decisão anterior. Em 3 de 9, o processo foi realmente distribuído. Uma semana depois, minha assessoria solicitou manifestação da Procuradoria, que foi feita dia 27 de 9. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 524 de 2012. Nesse parecer, a Procuradoria afastou algum dos argumentos da recorrente, na medida que parecia que ali era um recurso contra a aplicação de uma penalidade da MEI-3, quando, na verdade, esse despacho, a gente constata a ausência de prestação de serviço e, por conta disso, há um desconto ou suspensão do pagamento base. Então, essencialmente, é uma característica decorrente da indisponibilidade das funções de transmissão e da ausência de contraprestação de um serviço público que, portanto, deixou de ser executado. Também sustenta a recorrente que um dos desligamentos teria ocorrido por entrada de um animal silvestre, o que caracterizaria isso como um fato caso fortuito ou força maior. Não se desconhece que, efetivamente, o caso fortuito ou força maior pode ser elemento para afastar a responsabilidade do agente, ainda que a questão não seja de penalidade, como é o caso aqui. Todavia, a área técnica fez uma análise do caso concreto e entendeu que não haveria, por conta disso, nenhuma causa de isenção de responsabilidade do concessionário e, também, do ponto de vista jurídico, ficou claro que não houve uma comprovação inequívoca de um elemento de caso fortuito ou força maior que pudesse excluir a responsabilidade. Portanto, pareceu a opinião pelo desprovimento do recurso e manutenção do despacho 1068 de 2012 da SFE. Eu descobri agora que a versão de votos disponível não é a mesma que tem aqui no papel, mas a única diferença é que eu coloquei no item 2 do relatório o valor desse desconto para o somatório das diversas não conformidades que dá mais de 9 milhões e meio. A maneira que a empresa se defendeu e a SFE rebateu já foi muito bem resumida pelo doutor Ricardo. Aí, no item 10 da fundamentação, tem uma tabela que, nessa tabela, na versão final do voto, tem uma coluna em que inclui os valores dessa passada básica que foi descontada. Ele varia de 80 mil, que é o item 4, até 3 milhões, que é o item 2. De vocês não tem o valor, né? O item 2 é o... Na substração de Imperatriz, a da SFE, ele veio das 6, 3, na substração de Imperatriz. Então, a empresa se defendeu, não, ande mal, etc, etc. A SFE defendeu isso e a procuradoria também. Portanto, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto, do que consta do processo 48.500.16.84.2002, voto por conhecer no médio negar o provimento e o recurso da Eletronorte, no sentido de manter o despacho 1068 de 2012 da SFE. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Tu decidiu por conhecer no médio negar o provimento e o recurso da Eletronorte, no sentido de manter o despacho 1068 de 2012 da SFE.